O que você vai fazer? Olha o tratamento do jeitoso Ganhando goiabinha vermelha Branca Repartida com o dono Ei, jeitosão Come sua goiabinha aí pra ir pro casqueamento, vai Todo carinho que eu vou pro bichinho Todo carinho é pobre De 25 a 30 anos De 25 a 30 anos, pessoal É, pessoal Pra um muar aí É uma Idade mediana Uma vez que O muar Ele tem uma Tendência aí de viver em torno de 40 A 50 anos Ao contrário do cavalo Que propriamente dito nessa idade aí Que esse burro aqui está Provavelmente já Teria sido aposentado já de suas funções O burro com essa idade ainda está nativa Está nativa Porém esse aqui Em casa especial Ele está parado Por conta de Casqueamento E sua recuperação Física Exatamente Olha aí, galera Segunda parte do casqueamento Lembrando que o senhor Rogério faz O casqueamento A limpeza desse casco aí de área E hoje em especial Foi pedido pra não fazer Pra que pudéssemos mostrar pra você A situação que estava Que se encontra o casco Do modo de travar a parte traseira do animal Fica escorado na coxa do Rafael Se porventura o animal Vier Dar um coice Dá tempo de segurar a perna dele E sair de lado Pra não levar esse coice Aqui nós já estamos na Última pata do animal Fazendo o último procedimento também Rafael já está respirando ofegante É assim que funciona Não é fácil não, pessoal Mas tem que cuidar O animal puxando O animal vai entrar muito mal Tá bom E aí 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 O procedimento de casqueamento é necessário as ferramentas corretas, mostra suas ferramentas E um loop usado para fazer o acabamento da ranilha, desenhar a ranilha, até mesmo fazer a sua, a rebaixar a ranilha É aqui que o Rafael escora o casco do animal em cima, a turquesa bem alinhada Justamente tem que ser um turquês plano, para quando você colocar ela em cima do casco do animal Você tem o parâmetro de cortar somente a unha que precisa, somente a parede que precisa o casco Se for uma turquês redonda, até dá para fazer esse casqueamento, porém tem que ter um pouco mais de atenção Porque ela induz a pessoa ao erro e pode ferir o animal Ali para finalizar, nós temos a grosa para fazer a planação do casco Essa é a parte mais grossa dessa grosa, que é onde faz o desbaste grosseiro do casco E a parte do lado da lima é onde faz o acabamento final, para tirar as marcas também, onde a grosa passou E gastar menos o casco, chegando no lugar onde a gente pretende do casqueamento E aí, pessoal Chegamos a mais uma finalização do casqueamento do jeitoso Olha como é que está a mão do garoto Lixado, fez as marcas para evitar que suba a trinca até a coroa do casco Limpinho Parte de trás do casco Então, louvadeus apareceu aqui para ajudar nós Olha o garotão aí Totalmente plana Está mostrando bem mais a ranilha esse animal Abriu o espaço Abriu o espaço para a eliminação de terra Aqui a gente não pode aprofundar mais, porque já é o limite da ranilha do animal Aí, pessoal, foi finalizada as quatro patas do animal A gente já queria agradecer a vocês aí Pelo vídeo anterior, o pessoal curtiu bastante, comentou bastante Foi bem repercutido, passamos de um milhão de visualizações Então a gente queria agradecer o carinho de vocês aí para com a gente E quanto mais a gente puder estar ajudando os animais A gente vai estar ajudando E mostrando para vocês aí Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal Deixe aquele like se gostou E tamo junto, fiquem com Deus Deixe aquele like se gostou 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 E aí